Caminhando Se tu quiser, meu amigo, achar um abrigo, faça como eu Jesus é o caminho e a vida, a alma perdida, Jesus quer salvar Jesus Cristo te chama agora, oh bem sem demora, Jesus te entregar E fará pra você, o que fez para mim E na paz e na gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim Ah, uma coisa tão boa que todas as pessoas precisam obter Se tu vives cansado, o temor do pecado te faz sofrer Jesus te perdoa, te dá uma coroa com todo prazer Renuncia ao pecado, com Cristo a seu lado e você vai vencer E fará pra você, o que fez para mim E na paz e na gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim Já nasceu uma flor, no jardim da minha vida Esta flor é Jesus, esta flor tão querida Quando estava apagar, pela escuridão Vim de novo viver, encontrei com Jesus Ele me deu o perdão E fará pra você, o que fez para mim E na paz e na gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim As riquezas que o mundo oferece Somente entristece por ser ilusão Cada passo que muda por certo Mas chegando perto da perdição Com Jesus estarás mais seguro E o teu futuro será mais florido Jesus Cristo te dá o perdão E a salvação dele receberás E fará pra você, o que fez para mim Me dá paz, me dá gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim Amigo Se você padece é porque não conhece o amor de Jesus Que por nós padeceu, seu sangue perdeu Morreu numa cruz Sofreu tanta dor Sofreu tanta dor Mostrou seu amor Brilhou sua luz Jesus Cristo é maravilhoso E a paz lhe dá gozo E ao céu nos conduz E fará pra você, o que fez para mim Me dá paz, me dá gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim E fará pra você, o que fez para mim Me dá paz, me dá gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim Me dá paz, me dá gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim Me dá paz, me dá gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim Me dá paz, me dá gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim Obrigado.